Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trazemos mais um gameplay para vocês do jogo On Sapona Tower, que é uma princesa ali que ela deu uma bela transformada ali, que eu já joguei um pouco desse jogo, então a gente tem que se livrar aqui da torre e esse dragãozinho ele vai impedir que a gente saia daqui desse lugar, deixa eu ver se ele vai incomodar a gente aqui. Enquanto a gente está aqui em cima ele não faz nada, mas se a gente começou a descer aqui ele já... Então esses vagalumes aí eles dão coroinhas para a gente ali, quanto mais coroinhas você tiver melhor é. E quanto mais inimigos também você mata, melhor. Quando você cai em cima do inimigo você já mata ele direto, você não precisa se preocupar em dar um golpe nele aqui para poder matá-lo. A gente tem que sair daqui que o dragão está vindo. E assim a gente passou a primeira fase. Um dos pontos fracos desse jogo é que se você perder você sempre volta lá na primeira. É uma parte bem chatinha. Então aqui a gente não tem ainda coroinha suficiente para poder pegar um desses itens aqui. Eu posso assistir um anúncio aqui, mas não vou assistir um anúncio. Vamos lá. Vamos cair direto aqui para a gente fugir. Vamos matar ele. Quando a gente mata, melhor. E aqui quando a gente fica na janela ali tem que tomar cuidado com o dragão, olha só. E aqui eu posso assistir um anúncio para poder voltar do mesmo lugar. Se eu não assistir esse anúncio eu volto lá do começo. Então vamos assistir um anúncio aqui. Ok, voltamos aqui então. Se você morrer uma vez mais depois que você assistir um anúncio não tem como mesmo assistir mais anúncio para você continuar. Então você tem que voltar lá do começo mesmo que foi o caso que aconteceu aqui. Aí desbloqueei mais um personagem aqui. Você vê se já vai automaticamente vir com ela. Beleza, veio. Seu desespero, cara. Tá difícil, hein. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Novamente deu ruim Vamos continuar daqui Dessa vez Nossa aqui tá um perigo cara Como é que eu vou saber agora lá embaixo Como que eu vou cair Ah tá Consegui remediar a situação aqui Porém Meio que na sorte ali Céu 2 agora E aqui dá pra gente pegar uma bomba agora Ainda não testei o efeito dessa bomba aqui Vamos ver qual é Nossa por pouco agora é esse ruim Compretei outra missão ali Sem querer também Na cagada Meu caramba Deixa eu descer aqui que o dragão vem vindo Nossa agora tá um perigo skin Nossa Atinge 5 lançadores de fogo Complete duas fases Vamos lá Vamos lá Vamos novamente Vamos jogar a última então pessoal Jogar a última aí Vamos ver até onde a gente vai Vamos ver Vamos ver Saímos daqui rapidinho Senão o bicho pega Aqui a gente não vai ter as moedas Então vamos Uma que o bicho vai pegar Sorte Vai ver um dragão de novo Vou sair daqui Aqui também O bicho vai pegar Opa Aqui também o bicho vai pegar Nossa que sorte que eu levei agora Haha moleque Deu boa hein Opa 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 Opa